E aí galera, vou compartilhar com vocês aí um pequenino pack de velocímetros do DJ, aliás Junior DJ JR, feito por ele, vou fazer a demonstração aqui, velocímetros Junior DJ JR, olha aí o primeiro, neon azul, ele fica acima do HUD do GTA San Andreas e o marcador de quilometragem logo abaixo do HUD, tá, então ele só é compatível para ficar direitinho assim bonitinho no HUD original do GTA San Andreas, tá, vocês removam quem quiser testar o HUD do GTA IV, só aquele arquivo lá, o GTA underline IV underline HUD.azey, sabe, o que ativa e desativa o HUD lá do GTA IV, só remover ele lá da pasta GTA San Andreas que vai desativá-lo. Aí você pode estar utilizando este modelo aqui ó, que é a primeira versão, azul ó, a primeira versão dele ó, também tá muito bacana, com azul neon, né. Fica bem legal. Vou fazer a demonstração aqui da segunda versão. Temos esta segunda versão também ó, colorida, bacana, com o mesmo marcador embaixo, tá, se você gostar assim também, você pode estar baixando, que vai vir tudo junto. Hum, bacana ó. E também vamos ter a terceira versão também ó, vou demonstrar aqui ó. Olha aí a terceira versão, né, um pouco mais fina do que as anteriores né, também está muito bacana, com o marcador também, digitar aí embaixo. Muito legal. Quem gostar de uma dessas três versões, é só baixar aí no blog e instalar o seu GTA San Andreas. E de dia também fica bacana, tá, os três é padrão. Aí de dia... Também fica bem legal ó. Beleza então galera? Tchau. 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 Tchau, tchau.